E aí, Melissa, a gente tá aqui pra agradecer por a gente tá entre as suas músicas favoritas, a gente tá muito feliz e, pô, muito obrigado mesmo por você estar sempre com a gente. Ela entrou, né? Ela entrou, meu, na lista das nossas favoritas também, porque a gente ficou muito feliz disso. Meu, e é isso. Muito obrigado, Melissa. É, e tem nosso beijo, né? Um beijo pra todas as leitoras da Yes Team e do Yes Club também. Valeu, beijão pra vocês.